Nós queremos apresentar hoje um concerto de música clássica não aborrecida. Isto é um concerto que estamos homenageando Mozart, compositor austríaco muito famoso, que faz hoje anos de aniversário. Mais um dia, mais um programa. É o som de música clássica que apresentamos o 3ª Dimensão de hoje. Vamos ouvir um dos quartetos com flauta de Mozart. A CIDADE NO BRASIL 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 A 27 de janeiro de 1756 nasceu o compositor austríaco Mozart. O seu aniversário foi comemorado em Angra do Heroísmo com flauta, violino, viola e violoncelo. A CIDADE NO BRASIL A 27 de janeiro de 1756 nasceu o compositor austríaco, considerado o ícone da música clássica erudita, Mozart. A data foi celebrada em Angra do Heroísmo com um espetáculo de música clássica diferente do habitual, pelo quarteto com flauta, Miquel Rosal, Helena Carramburra, Oztap Carramburra e Orestes Critsuc. A CIDADE NO BRASIL Por isso nós vamos apresentar músicas Mozart para a flauta e instrumentos cortes, todos os quartetos para estes instrumentos. São quatro quartetos. Este que é o repertório de música clássica do Mozart, não apurecida. No entender do flautista Miquel Rosal, a música clássica é um estilo muito particular, mas que em Angra do Heroísmo tem conquistado simpatizantes. Prova disso são os já quatro coros existentes na Ilha Terceira. A música clássica é um mundo muito, muito complexo e acho que o povo que temos aqui na Terceira está muito sensível e flexível também, porque nós podemos ver que uma pequena ilha, com 60 mil habitantes mais ou menos, tem quatro coros grandes, tem sempre encontros dos coros que encontram muito mais pessoas aqui, não é só destas quatro pessoas, depois temos carnaval, temos músicas para todos os gostos, até olhamos para ver festas grandes da cidade que existem através da câmera, nós temos concertos para todos os gostos. Neste sentido, o professor enaltece o apoio da autarquia angrense na organização deste tipo de iniciativas que permitem colocar a música clássica nos palcos mais emblemáticos da Ilha Terceira. A música clássica nos palco. A música clássica nos palco. Ficamos muito contentes que a Câmara Municipal está a apoiar muito, durante sempre e últimos períodos muito mais, através de organizar temporadas musicais de música clássica aqui na Ilha Terceira, porque nós temos possibilidade de tocar concertos e os meus colegas também, em todos os mais importantes palcos da Ilha Terceira e também, através de outras entidades, tocamos também em todo o arquipélago. Um espetáculo ao som de flauta, violino, viola e violoncelo, que marcou o arranque da temporada de música clássica de 2019 e teve lugar no foyer do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. O arranque da temporada de música clássica de 2019 em Angra do Heroísmo a marcar esta edição do seu programa diário. O seu magazine está de regresso amanhã com outros temas. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri